olhando para trás cara qual que você acha que foi o momento mais difícil assim que você possa pontuar assim da tua carreira ou da tua vida acho que o momento mais difícil tipo de mais difícil para nós eu acho que a dificuldade que a gente tinha sabe tipo meu ver porque minha mãe não fala muito isso não sabe nem escrever cara minha mãe para escrever um algo é muito difícil o nome muito difícil sabe tipo minha mãe meu pai saia 5 horas da manhã chegava 7 8 horas da noite minha mãe trabalhava em dois lugares na escola com faxineiro na casa do ano da escola e depois ela montou um carrinho de lanche ainda com meu tio na porta da minha casa então tipo o momento mais difícil da gente foi sair e sabe tipo a dificuldade que a gente tinha sabe tipo nunca passei fome se eu falo que eu passei fome mentiroso mas eu tinha um bem pouco tipo um pão para dividir para 3 sabe tipo então acho que eu acho que o mais difícil foi isso para nós sabe de tipo a gente poder ir lidar com isso sabe tipo ficar longe dos meus pais tipo sabe acho que quando o momento que eu fiquei internado também que eu tive sopro no coração que eu fiquei tipo para casa como que é momento que eu tipo eu tive sopro no coração e eu estive nos ossos então praticamente quase eu fiquei tipo assim ao todo de tudo eu fiquei muito muito quase dois anos internado então tipo que época foi isso você tinha mais 9 8 anos é muito novo isso então tipo internado que internado na santa casa de santos então foi um momento difícil para nós ali também porque minha mãe tinha que trabalhar aí então tipo ficava meu pai vinha para ver então tipo sabe desdobrou mais eles ainda que eles tinham risco nessa época não tipo que que tinha que fazer só o tratamento se cuidar mesmo tal e mano Deus abençoe também não tem mais nada então mas o coração foi eu tinha um eu tinha um um pequeno tipo uma uma fissurinha pequena então tinha um pouco de sopro no coração tem como fez cirurgia nada não fez nada o homem lá de senhor me curou sério sem fazer nada nada só fiz o tratamento que benção velho então tipo acho que foi acho que era mais isso mesmo mas o mais difícil era isso que a gente teve sabe a dificuldade que a gente tinha de não ter roupa sabe de tipo não ter condição sabe a gente tipo morava no fundo da casa da minha avó sabe então tipo muitas vezes a gente pava lá vamos comentar o coisa tipo eu não quero ir ele falou muito tipo a vai ter um passeio de escola a não não quero ir não que eu já fui é mas não era a verdade nenhuma não tinha dinheiro para mim é mais eu tipo eu queria tá ali não tá me todo mundo falou eu já fui sei que a minha mãe aí não vou não de novo já vou ver se o agulhinho não vai com todo mundo foi o tipo eu vou de novo eu vou gastar direto hoje meu mesmo que eu tenho que gerente e o louco para mim eu falo não tô então tipo as coisinhas assim